Música Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece e o papo agora é campeonato brasileiro. Começou nesse sábado com quatro partidas, a terceira rodada. Rodada por enquanto dos mandantes. No Clássico Carioca deu Fluminense 2x1 para cima do Vasco. No Clássico Mineiro deu Galo Atlético 3x0 para cima do Cruzeiro. Primeira vitória do Atlético em casa na nova Arena MRV contra o Cruzeiro. Por falar em Arena, na Arena do Grêmio o Tricolor ganhou do Cuiabá por 1x0. E em Bragança Paulista deu Bragantino 1x0 para cima da equipe do Corinthians. A partir de agora tudo sobre esta terceira rodada, a competição que começou nesse sábado e que vai ter jogos hoje, nesse domingo. Portanto aí, partidas começando às quatro da tarde também, às seis e meia da noite. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, as odds para o grande clássico nacional que acontece hoje à tarde, quatro horas em São Paulo, para Palmeiras e Flamengo. Vitória do Palmeiras pagando 2,37. O empate paga a odd de 3,20 e a vitória do Flamengo 3,10. Entre você também no site da KTO. Está aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa, então. Antes, passando aqui à classificação atualizada. Bragantino é o novo líder, tem sete pontos. Flamengo é o segundo, tem seis. O Grêmio é o terceiro também com seis. O Inter com seis ocupa a quarta posição. Flamengo e Inter ainda vão jogar na rodada. O Atlético é quinto colocado com cinco, o Juventude fecha o G6 com quatro. Estamos apenas começando esta terceira rodada. O Grêmio aqui, pessoal, com bola rolando, o Cristaldo marcou o gol da vitória sobre o Cuiabá por um a zero. Com bola rolando, o Grêmio estava à frente do Flamengo, na segunda posição. Aí o Grêmio tomou quatro, não três, tomou quatro cartões amarelos e aí foi ultrapassado pelo Flamengo. Porque o Flamengo tem quatro cartões amarelos, o Grêmio tem seis cartões amarelos agora. Portanto, o Grêmio perdeu uma posição pelo número de cartões amarelos. Depois eu vou falar sobre essa questão aqui do Bragantino. Como o Bragantino poderá terminar a rodada como líder. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos para os jogos. Falei do Grêmio, um a zero para cima do Cuiabá. Cristaldo já tem oito gols na temporada, goleador do Grêmio, em 2024. O Grêmio tem agora duas vitórias seguidas. Bateu o Atlético Paranaense por dois a zero na arena no meio de semana. E nesse sábado venceu o Cuiabá por um a zero. O Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, nove da noite, em Salvador, na Fonte Nova, contra o Bahia. Já o Cuiabá, que vem de duas derrotas seguidas, perdeu os dois jogos do Brasileiro. Joga agora sábado da semana que vem contra o Atlético Mineiro na arena Pantanal. No clássico do Rio, deu Fluminense. Clássico tricolor, dois a um para o Fluminense. Ganso e Martinelli marcaram os gols do Fluminense. E o Vegete fez o gol do Vasco da Gama, que acabou marcando também o gol de empate, mas foi no lado, impedimento. Então, portanto, dois a um para o Fluminense. Que volta a jogar domingo da semana que vem em São Paulo contra o Corinthians. Já o Vasco joga em casa no próximo sábado, em São Januário, contra a equipe do Criciúma. Vasco da Gama com duas derrotas seguidas, hein? Venceu o Grêmio na estreia em São Januário por dois a um. Depois perdeu para o Bragantino em Bragança Paulista. E nesse sábado perdeu para o Fluminense no Maracanã. Então, duas derrotas seguidas do Vasco da Gama. Em Bragança, o Bragantino assumiu a liderança com o gol do Vitinho, ao bater o Corinthians por 1 a 0. No segundo tempo, Pedro Henrique, ex-internacional, marcou o gol que seria de empate do Corinthians, mas estava, obviamente, em posição irregular e estava impedido. O gol foi anulado, 1 a 0, para a equipe do Bragantino. O Bragantino não perde a três jogos, vem de duas vitórias seguidas e volta a jogar agora, na próxima rodada, contra o Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza. Já o Corinthians não vence a três rodadas, vem de duas derrotas seguidas para a Juventude e para o Bragantino e pega agora, no próximo final de semana, em casa, em São Paulo, o Fluminense. Para fechar o sábado, Atlético 3, Cruzeiro 0. Gols no primeiro tempo, Zarate, o Paulinho e a Arana marcaram os gols do Galo, que conseguem, pela primeira vez na história, vencer o Clássico contra o Cruzeiro na nova Arena MRV. Até hoje, na Arena MRV, apenas vitórias do Cruzeiro ou empates. E agora, nesse sábado, vitória do Galo, portanto. Atlético tem dois empates e uma vitória, venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, volta a jogar sábado fora de casa contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Cruzeiro tem um empate e uma derrota nos dois últimos jogos aí. Semana que vem, domingo da semana que vem, joga em casa no Mineirão contra a equipe do Vitória. 2x1 para o Fluminense contra o Vasco, Grêmio 1x0 para cima do Cuiabá, Bragantino 1x0 para cima do Corinthians, Atlético 3x0 para cima da equipe do Cruzeiro. Confirmando, então, G4, Bragantino 7, Flamengo, Grêmio e Inter com seis postos na tabela. Para o Bragantino terminar a rodada como líder, atenção, o Flamengo tem que perder para o Palmeiras ou, no máximo, empatar em 0x0. Não pode empatar com pontos o Flamengo. O Inter, que pega o Atlético Paranaense. O Inter está aqui, o Atlético Paranaense aqui. O Bragantino em relação ao Inter, torce para que o Inter perca para o Furacão, ou então que empate até 2x2, 0x0, 1x1 ou 2x2. O Inter não pode empatar em 3x3. Empatando em 3x3, o Inter ultrapassa o Bragantino. E, finalmente, Juventude. Juventude pega o Botafogo no Rio, Juventude não pode vencer a partida. Se Juventude vencer, vai a sete pontos, duas vitórias, saldo 3. O Bragantino tem sete pontos, duas vitórias, saldo 2. Então, Flamengo, Inter e Juventude não podem, os três, nenhum dos três, não podem vencer. Se um dos três vencer, o Bragantino sai da primeira posição do Campeonato Brasileiro. Rodada prossegue hoje, portanto. 4h da tarde com vitória em Bahia, o Bavi no Barradão. Também as 4h tem Palmeiras e Flamengo. As 4h em Curitiba, Atlético Paranaense e Inter. 6h30 o Dragão lá em Goiânia, em frente ao São Paulo. E também as 6h30 no Rio tem Botafogo e Juventude. O jogo Cristiúma e Fortaleza foi adiado, porque o Fortaleza joga hoje à noite pela Copa do Nordeste contra o Autos do Piauí. É isso aí. Começando então esta terceira rodada do Campeonato Brasileiro, um total de 38 rodadas. De novo, Flux 2x1, Grêmio 1x0, Bragantino 1x0, Atlético 3x0. Os mandantes venceram nesta largada de terceira rodada. Fui. Fui.